Fala galera do Juntos por Osasco, aqui é a Bia, eu tenho um convite muito especial pra vocês. A gente já está aqui em Saquarema e hoje às 9h30 a gente tem um jogaço contra o SESI Vôleibauru. Então torçam muito pela gente, acompanhem esse jogo e um super beijo!